Oi gente, tudo bom? Olha eu aqui de novo, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo vai ser sobre como cobrir a sobrancelha com cola bastão. Isso mesmo. Essa cobertura de sobrancelha é a base pra você fazer qualquer outro tipo de maquiagem. Que pode ser maquiagem de cosplay, pode ser maquiagem de drag queen, pode ser maquiagem artística, que você precisa cobrir a sua sobrancelha, ok? Então esse vídeo, quando eu fizer outros vídeos de maquiagem artística com a sobrancelha apagada e vocês quiserem fazer também, vocês correm nesse vídeo primeiro pra assistir e depois vocês continuam no passo seguinte que eu vou começar a postar nos outros vídeos, ok? Se você se interessou por esse assunto, continue assistindo o vídeo. Não esquece de dar o like se você gostar do vídeo. Compartilhar com seus amigos e se inscrever se você não é inscrito, tá bom? Então, vamos começar o vídeo? Bom, gente, então vamos lá. Então começando, a primeira coisa de tudo que você vai usar vai ser a escovinha, né? Esse tipo de escovinha que é pra pentear cílios, que também pode ser alguma outra forma, enfim. Existem vários formatos que você vai precisar pentear a sua sobrancelha antes de passar a cola. A cola em bastão, né? E uma coisa importante, a cola tem que estar nova e ela tem que ser muito boa. Não adianta comprar qualquer cola porque ela não vai colar. Ela tem que estar sempre molhadinha, úmida, né? Porque depois de um tempo essa cola, ela acaba dando umas ressecadas. E se ela estiver ressecada, não adianta que ela não vai funcionar, ok? Você vai precisar também de um pó transparente. Eu tenho esse aqui da MAC, que é o Invisible, mas você pode usar qualquer pó transparente, aqueles branquinhos, pra selar a cola. Ou um pó translúcido, que não tenha cor, que não adiciona cor, mas o importante é que ele seja solto. Porque ele vai fixar melhor a cola, ele vai fazer com que seque melhor e que fixe melhor a cola. E esponja pra pó, que é essas feitas de tecido. Tem que ser com esponja, não adianta você aplicar com pincel porque ele não vai dar o mesmo efeito. Quando a gente pressiona sobre a cola, vai fazer com que a cola fixe e ela fique mais lisa. A gente também vai precisar de base de alta cobertura. Essa daqui é a da MAC, a Full Coverage, mas pode ser qualquer uma outra que você tenha. Lembrando que dependendo da maquiagem que você fazer, você não vai usar a cor de pele. De repente você vai usar a branca, né? Então aí você vai usar o branco em cima. Mas lembrando que sempre tem que ser cremoso e de cobertura total na pele. E vocês também vão precisar de esponja. Pode ser essa daqui ou essa daqui. Eu prefiro usar mais esse tipo porque ela tem os cantos arredondados e não marca. Essa aqui por ser ela mais quadrada, né? As pontas são mais definidas. Quando você aplica, ela faz marcas. Ou as Beauty Blends, que elas são mais arredondadinhas, então elas não deixam nenhuma marca, tá certo? E também a gente sempre usa cotonetes pra limpar o contorno da cola. Ou eu uso a própria esponja de pó. Então vamos lá, vamos fazer na prática. Bom, gente. Então a gente vai pegar a cola e a escovinha. O primeiro passo é escovar a sobrancelha toda pra cima. Pra que os pelos fiquem mais arredondinhos. E depois a gente começa a aplicar a cola bastão. O pelo tem que ser pra cima e a gente também vai aplicar no contrário do pelo, né? Então o pelo, ele geralmente nasce do centro pra fora. Então a gente vai aplicar a cola pra misturar porque o pelo tem que grudar na pele, né? Então aí depois dessa primeira camada que a gente vai fazer, a gente tem que depois pentear, voltar o pelo, né? E fazer ele todo pra cima. Esse pelo tem que ficar bem esticado pra que não crie textura na pele. E aí vai aplicando a cola. Então mais uma vez pra vocês verem aqui na outra sobrancelha. Então ó, volto o pelo e depois vou aplicando bastante cola. Penteio. E depois vai com a cola por cima novamente. Então se atente também aos pelinhos que ficam ao contorno, tá? Da sobrancelha. Então esses pelos eles vão aparecer dependendo da maquiagem que vocês fizerem, tá? Aí você tem que esperar mais ou menos uns 10 minutos pra secar a cola. E depois de secar a cola, você faz mais uma camada de cola. Fazendo na mesma direção que você tava fazendo. Espera mais 10 minutos pra secar. E aí você vai colocar o pó. Pra ver se já tá na quantidade certa. Se você já tá vendo os pelos bem lisinhos, né? Se a região tá toda lisinha. Porque quando você coloca o pó, você consegue enxergar a textura. Porque sem o pó a gente não consegue enxergar exatamente por causa do brilho da cola. E aí você vê meio que liso. Mas olha, se você olhar aqui na minha sobrancelha, a gente consegue ver que ainda tem bastante textura. Aí eu tirei aqui o excesso com o pincel do pó. E aí eu consigo ver ainda que tem textura. Então eu vou aplicar mais uma camada. Porque ainda não tá 100% do jeito que eu quero. Aí é importante que você mova o seu rosto olhando vários ângulos pra ver se não tem textura mais, né? Na sobrancelha, porque tem que ficar bem lisinho. Aí depois da terceira camada, 10 minutos depois, fiz a quarta camada. Porque eu achei que ainda tava precisando um pouco mais de cola. E aí, aí o segredinho pra limpar um pouco no contorno. Eu coloquei um pouco de água nessa esponja de tecido. E tô limpando o contorno pra não ficar aquela cola muito além da sobrancelha. Pra não prejudicar a maquiagem que eu ia fazer. E pra deixar também uma... Pra não criar textura na pele, né? Porque ela pode criar uma textura como se fosse rugas, linhas, né? Na pele. E aí eu vou lá, coloco mais um pó. E aí, tá vendo que agora já não tem mais textura? A gente consegue ver que tá mais lisinho. Claro que a gente consegue ver um pouquinho do tom da sua sobrancelha ainda. Porque a minha sobrancelha é bem preta. Tira o excesso e depois a gente volta de novo com a esponjinha. Porque, ó, tá vendo? Quando a gente aplica o pó, a gente consegue ver até onde a cola tá indo. E eu não quero que a cola vá até muito pra cima, nem muito pra baixo, né? Principalmente na área dos olhos. É super importante você fazer essa limpeza pra que fique mais lisinho e não prejudique a sua maquiagem. E aí, então, a gente vai começar a cobertura. Então eu vou usar a esponja, aplicando com batidinhas. Isso é super importante, mas tem que ser uma batidinha com uma pressionada um pouco mais intensa pra entrar, né, o produto na cola, né? Pra a cola ficar com o produto nela, né? Como se o produto colasse na cola. Aqui, nesse caso, eu tô usando um tom um pouco mais claro que a minha pele porque a maquiagem que eu fiz depois que eu fiz essa cobertura de sobrancelha foi uma maquiagem de drag queen que em breve eu vou postar pra vocês. A cor da base vai depender. Se você quiser que fique na cor da sua pele, você vai usar o tom da sua pele. Tem pessoas que gostam de usar um pouquinho de laranja antes, só onde é a parte preta da sobrancelha, pra deixar menos visível. Porque depois de um tempo ela pode ficar um pouco mais visível. E como eu ia fazer uma maquiagem mais intensa sobre a sobrancelha, eu não me preocupei tanto porque depois que secar a base vai ficar uma leve nuance. Ainda tem um pouco de textura, mas essa textura não vai atrapalhar o que eu quero fazer porque ali eu vou escurecer e por isso que eu não me importei. Então depois que você terminou de fazer a cobertura com um produto que você quer da sobrancelha, você tem que selar com um pó, tá? Isso é super importante pra ela não derreter. Então você coloca o pó do tom da sua pele ou o próprio pó transparente, dependendo do que você quer fazer. E é isso, gente. Bom, gente, então foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar o joinha aqui pra mim, compartilhar com seus amigos, se inscrever se você não é inscrito, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!